André, o que é que podemos esperar aqui destas atuações ao longo destes dias de Noite Branca? De tudo e muito mais. Temos apresentações para todas as idades, de todos os tipos, arte circense, dança, todos os tipos de dança, todos os tipos de música, no palco, na rua, em todo o lado. São três apresentações, uma dança contemporânea que vai acontecer aqui neste palco na avenida, com o Diogo Oliveira, um solo, o Diogo Oliveira. Depois temos mais duas performances que acontecem ao longo da rua, uma com o breakdance, com os momentum crew. Para além dessa, vamos ter uma outra dança com os mimos, todos vestidos de branco, que fazem uma dança robótica, que também vão estar assim ao longo da rua e ao longo das avenidas. E como é que surgiu esta oportunidade de participarem aqui? Não é a primeira vez que eu trabalho com a Câmara de Braga, que é uma alegria muito grande, felizmente, na minha carreira de dança eu tenho feito muitas coisas em muitos lugares, mesmo fora do país. E é sempre bom poder voltar ao lugar onde eu nasci, onde eu estudei, onde eu fiz tudo e onde eu comecei a dançar e poder trazer esses talentos e trazê-los para a minha cidade. Portanto, podemos esperar muita animação aqui nas ruas de Braga, muitas vezes em surpresa, digamos. Exatamente. A animação, com certeza, não vai faltar. A qualquer momento, a qualquer segundo, a gente pode estar a aparecer detrás de uma pedra, detrás de uma estátua, a sair dos safaris, não sei. A qualquer momento, a gente aparece para tornar a noite de cada um que vem aqui melhor e mais divertida e tornar um dia muito, muito especial. Obrigada. 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 Obrigado.